A CIDADE NO BRASIL Estamos hoje aqui reunidos para celebrar o casamento de Bia e Tomás. Você tá levando isso tão numa boa? Ele é um cara legal. Mas você odiava esse homem. Nós somos super íntimos. O novo chefe de família. Nem tanto assim. O papai. Papai? Papai? Não. Você não é meu pai. Peter! Peter! As alianças! Ah, foi mal. Você é a autora? A história dos coelhos. Eu só coloquei no papel. Olha, pai, é o Pedro Coelho. Ah, é tão chato ser o personagem principal. Ele é meio encrenqueiro. O quê? Você é o Pedro? Depende. Quem quer saber? Pedro! Longe de confusão. Eu disse que ele implica comigo. Ele tava falando com todo mundo. Tô falando com você, Pedro. Especificamente. Não se meta em confusão. Confusão. Se é isso que eles pensam de mim, de repente eu tô melhor sem eles. A qual é? Em 2020 Uma nova aventura Tá olhando o quê? O bonzinho vai me dedurar? Eu não sou bonzinho. Eu tô mais pra mauzão. Ai! Fora daqui! Some! Só que agora, longe de casa. O seu nome é Pedro Coelho? É. Eu era amigo do seu pai. Meu nome é Barnabé. Você não presta. É igualzinho a ele. E cadê os coelhos? Voltaram pra toca. Encolhidos e bonitinhos. Eu vou viver pra sempre! Eu vou viver pra sempre! Volta aqui! Oh, oh. Dá no quê? Pedro Coelho 2. O Fugitivo. Brinca com eles. Vai. Eu também sei rolar. Ahhhhh, que legal! Tô pegando velocidade! Tô pegando velocidade demais! Ai! 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 Oh! E é por isso que adultos não devem imitar as crianças. Breve nos Cinemas